Parece carne, tem cheiro e até gosto de carne, mas é produzido dentro de um laboratório e não envolve toda a cadeia de produção da carne comum, que passa pelo processo de abatimento e muitas vezes maus trancos. Parece impossível, mas é isso que pesquisadores da Universidade Federal do Paraná chamam de carne celular, produto que é resultado de uma extensa pesquisa sobre proteínas alternativas. Além da carne, outros tipos de proteína, como ovos, leite e seus derivados, também podem ser produzidos pela mesma técnica desenvolvida pelos pesquisadores. De forma simplificada, a carne celular é feita a partir de células animais retiradas de forma indolor, que se multiplicam em bioreatores, formando um aglomerado de células que dão formato à carne. É uma técnica que envolve colher algumas células e multiplicar essas células em ambiente controlado, em bioreatores, para que essas células se multipliquem e formem, por exemplo, o tecido muscular, que nada mais é que um conjunto de células musculares junto com células adiposas, e por isso temos gordura misturada na carne. Só que quando a gente fizer isso via carne celular, a gente vai poder dizer quero 10% de gordura, quero 5% de gordura. Nós vamos poder, inclusive, pensar em fazer uma carne onde a proteína muscular é de origem animal, a partir das células musculares dos animais, e a gordura vegetal, se nós quisermos, por exemplo, uma carne com um teor baixo de colesterol. A carne celular é fruto de duas inquietações que dão o tom da pesquisa realizada no Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade. O bem-estar animal e a sustentabilidade do mercado carnívoro, um dos mais nocivos ao meio ambiente. Pela primeira vez na história da humanidade, existe uma possibilidade de nós produzirmos carne sem o envolvimento do sofrimento e da matança de animais. E quando a gente, então, descobriu que estava havendo um investimento nessa produção de carne celular, nós imediatamente nos aproximamos e começamos também a fazer pesquisa nessa área. A ideia é boa, mas calma. Não adianta correr para o supermercado porque você não vai encontrar carne celular no açougue. Pelo menos, ainda não. Em 2019, uma pesquisa sobre a intenção de compra do produto foi realizada com consumidores de Curitiba em junho e demonstrou o interesse de 63,7% dos entrevistados na carne celular. O número é expressivo e muito maior do que o esperado. Mas uma coisa é certa. Se existe demanda, é preciso estar pronto para oferecer esse produto no mercado. O pontapé inicial para isso já foi dado. Pensando na etapa de escalonamento, momento em que a ciência e a empresa se juntam para fornecer novos produtos ao consumidor, foi idealizada a Rede Paranaense de Proteínas Alternativas. A Rede é uma iniciativa de fomento à pesquisa da carne celular e outras proteínas vegetais para que elas possam ser produzidas em larga escala. Quem está envolvido na articulação da Rede é Aldo Bono, superintendente de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, que acredita na importância dessa parceria para transformar o Paraná em referência do setor. Então, nós estamos discutindo não só do ponto de vista interno da academia, mas também com a iniciativa privada, com os grandes players do setor de alimentação no país, como que a gente pode fazer avançar isso e ter até o estado do Paraná como pioneiro e líder nacional sobre o tema de proteínas alternativas, carne cultivada, etc., que são temas extremamente contemporâneos e urgentes. Segundo a professora Carla Molento, a pesquisa da carne celular se compara à corrida do ouro, porque, uma vez à venda, vai impulsionar um dos setores que mais movimentam dinheiro no mundo. Além disso, a produção de carne nos moldes atuais é ecologicamente insustentável a longo prazo. Segundo dados da Sabesp, para fazer um quilo de carne bovina são necessários mais de 17 mil litros de água. A pecuária também é um dos campeões do desmatamento no Brasil. Em uma pesquisa da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mostra que 70% da terra desmatada na Amazônia é usada como pasto, e grande parte do restante serve para produzir ração. Muito embora os produtos veganos, vegetarianos, estejam crescendo, e o porcentual de pessoas que aderem a essas dietas também esteja crescendo, a gente vê que as projeções de demanda por carne da humanidade são sempre crescentes. E a gente tem aí as projeções da FAO, que até 2050, a demanda por carne só vai aumentar, e o planeta Terra não tem condição de oferecer, se a gente realmente quiser pensar num mundo em que as pessoas possam consumir o que elas desejam, a gente não tem condição de produzir tanta carne. Tendo isso em vista, as proteínas alternativas vêm para viabilizar o mercado de produtos de origem animal no futuro. Quem vai cuidar da parte empresarial do projeto e pensar em um molde de negócio rentável é o professor da Escola de Administração da UFBR, Germano Reis. Então, esse olhar da administração traz essa visão da sustentabilidade do negócio, da possibilidade de transformar em algo viável e algo que seja, ao mesmo tempo, rentável e traga benefício para o consumidor e benefício social também. Juntamente com Molento e Reis, a rede de proteínas alternativas do Paraná também envolve o setor de biotecnologia, campus de Andaya do Sul da UFBR e docentes da Universidade Estadual de Maringá e da PUC-Paraná. Com anos de pesquisa e diversos artigos publicados sobre o tema, a UFBR é uma das pioneiras no assunto. Também é a única universidade da América do Sul que tem em seu currículo disciplinas de introdução à zootecnia celular. E onde existe incentivo ao estudo, há quem queira pesquisar. Marina Reisman é aluna da pós-graduação de ciências veterinárias e em seu mestrado tentou entender como seria a recepção da carne celular por profissionais da área. A gente concluiu que existiria resistência em relação a essa nova tecnologia e que basicamente isso tem relação direta com a falta de informação realmente em relação a essa nova tecnologia e também em relação ao engajamento desses profissionais porque há espaço para todo mundo nessa nova cadeia, porém a gente precisa de engajamento desses profissionais. Se a pesquisa de Marina aborda quem já está estabelecido no mercado, no caso de Jennifer Piscarra, sua preocupação reflete sobre o ensino e formação de mão de obra de futuros profissionais. Minha pesquisa é a respeito do ensino da zootecnia celular no Brasil. Como que as disciplinas devem ser organizadas a fim de formar mão de obra especializada para trabalhar então nessa nova cadeia produtiva. Existe assim uma estimativa de produto em gôndola em 2023, 2024 e se a gente organizar cinco anos de educação de um aluno de zootecnia, de medicina veterinária, de uma biotecnologia, por exemplo, eles têm que estar sendo introduzidos nessa realidade desde já para sair no mercado de trabalho aptos para trabalhar então com essa nova cadeia. O plano de tornar a carne celular e um produto comercial ainda não se concretizou, mas assim como Jennifer e Marina, o foco da rede já está lá na frente, com perspectivas que fazem qualquer pesquisador se orgulhar. E a princípio nós estamos vendo que é uma nova indústria que vai trazer muita oportunidade, porque você vai precisar de gente que vai fornecer insumos, que vai ter gente que vai precisar fornecer serviços, O veterinário que trabalha na carne convencional vai poder passar a ser alguém que, por exemplo, seleciona células a serem usadas nesse cultivo.